No final da tarde da terça-feira, o carro da família ainda estava na comunidade São Miguel Cachoeirinha, interior de Pato Branco, preso nas árvores. O gol era ocupado por Clodoaldo Rodrigues, 40 anos, Andressa Martins Gonçalves, de 31 anos, os pais e os filhos, Nicolas Rodrigues, de quase 8 meses e Nicole Rodrigues, de 7 anos, moradores do bairro Bela Vista, de Pato Branco. O veículo foi arrastado pela correnteza quando o condutor tentava fazer a travessia da ponte para chegar até a casa de uma comadre moradora da comunidade Cachoeirinha. O pai acabou tirando as duas crianças do carro e logo na sequência ele retirou a esposa, porém, com a força da correnteza, as crianças acabaram sendo levadas pelo córrego. Moradores da comunidade chegaram no local logo após o carro cair na água e auxiliaram o casal a sair do leito do riacho, como conta este senhor, que prestou ajuda. Nós pegamos com o meu vizinho, vamos já tentar acudir eles, né? Daí pegamos uma soga e viemos, chegamos no carro e não tinha mais ninguém, né? Já estava a janela quebrada e não tinha mais ninguém, nós fomos água abaixo, né? Achemos primeiro a mulher, estava quase morrendo também, agarrado num gaio, salvemos ela e daí ele estava mais protegido, a gente, ele mandou nós voltar e salvar as crianças dele, né? Sim. Daí a gente tirou ela da água, deixamos ela lá fora da água e voltamos correndo, não achemos mais assim, não encontraram as crianças. O casal foi encaminhado à UPA de Pato Branco para atendimento médico pelo SAMU. Clodoaldo e Andressa já estão em casa, amparados por seus familiares. O corpo de bombeiros realizou buscas para localizar as crianças. Os trabalhos foram interrompidos no início da noite da terça-feira, obedecendo o protocolo. O rio é bastante obstruído, dificulta o trabalho das equipes. De acordo com o corpo de bombeiros, equipes se deslocaram no início da manhã desta quarta-feira para a comunidade Cachoeirinha para retomar as buscas de Nicolas e Nicole.